A assessoria de assuntos internacionais e interinstitucionais da Unisc é responsável por articular contatos com instituições internacionais e incentiva alunos a se mobilizarem academicamente, através de intercâmbios com universidades conveniadas. Essas atividades proporcionam maior experiência curricular para os acadêmicos. Quais são os tipos de intercâmbios oferecidos? Bem, aqui na Unisc, através da assessoria de assuntos internacionais, nós oferecemos intercâmbios que são de mobilidade, ou seja, para os alunos que são da graduação poder estudar um semestre ou até um ano fora, em uma universidade conveniada. Existem os intercâmbios que são de trabalho voluntário, existem os intercâmbios que são em um período de estágio. Então, as possibilidades são decorrentes das ofertas do ano, mas a graduação feita fora em um período de um semestre, ela é típica, além também do que nós ofertamos bastante, que são os cursos de idioma no exterior, através das nossas viagens de estudo. Então, são algumas ofertas que nós temos decorrentes sempre do ano e são ofertadas em editais internos. De que forma a assessoria de assuntos internacionais e interinstitucionais da Unisc assistencia esses intercambistas? Bem, o nosso trabalho, como o nosso próprio nome do setor se chama, que é uma assessoria, então nós assessoramos todos os trâmites que são necessários para o intercâmbio. Isso já está vinculado, então, desde uma inscrição, da documentação necessária, de visto, de passagens, seguros, informações com relação a toda a questão de preparação cultural. Então, nós fazemos um assessoramento para que o nosso estudante tenha todas as questões burocráticas e trâmites necessários para o intercâmbio, como uma boa experiência fora, através de uma preparação cultural também. Qual é a média de investimento para se realizar um intercâmbio? Bem, como existem diferentes tipos de intercâmbio, o valor também vai ser diferenciado. Algumas ofertas, por exemplo, de intercâmbio são com auxílio de bolsa, então o aluno normalmente não desembolsa valores para isso. Existem as viagens de estudo, que dependem também do país, a moeda também corrente daquele país, mas que variam talvez em torno de uns 6 mil reais, incluindo tudo. Existem também os intercâmbios de graduação, então fora, que aí o aluno não paga para estudar, de fato. Então, o aluno tem uma excelente oportunidade que não acarreta em grande investimento financeiro para o intercâmbio. Então, a variação, de fato, ela é bastante grande dos tipos de intercâmbio, mas a gente sempre prioriza, é um investimento, não é um gasto. E então, para encerrar, quanto é significativo para os intercambistas realizar esse tipo de viagem em busca de novas experiências? Bem, o intercâmbio é uma troca, uma troca de conhecimento, uma troca de saberes, e ela é sempre uma busca de informações novas. Então, o olhar diferente que esse aluno que fez uma experiência fora do seu país, da sua rotina aqui em Santa Cruz, na nossa região, sempre vai ser diferente. Então, ele vai ter uma potencialidade de ter uma visão global, além de também uma formação feita fora. Então, a experiência de um intercâmbio sempre vai ser positiva. E eu digo sempre uma frase que diz, a melhor fase da vida é aquela que se faz no intercâmbio. Então, as pessoas, de fato, devem experimentar, e aquele estudante que já fez o intercâmbio sempre tem vontade de fazer novamente. Então, se algum dos estudantes da instituição ainda não fez, com certeza muitos não fizeram, vão estar sempre bem-vindos, então, aqui da assessoria, para poder buscar essa experiência para a sua vida. Para celebrar a posse dos novos coordenadores e chefes de departamentos, a Unisc realizou, no dia 22 de dezembro, uma cerimônia no Amfiteatro do Bloco 18. O evento ocorreu no campus-sede, em Santa Cruz do Sul, com a presença do reitor da Universidade, Vilmar Tomé, vice-reitor, Eutor Breunin, e pró-reitores da instituição. Na ocasião, 136 professores foram empossados. 32 receberam o título de chefes e subchefes de departamento, 88 de coordenadores e subcoordenadores dos cursos de graduação, e 16 receberam o título de coordenadores e coordenadores adjuntos dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de Santa Cruz do Sul. É um evento muito importante, é o coroamento de um processo político-eleitoral, de um sistema de gestão extremamente democrático, participativo e descentralizado. Nós estamos dando posses a diversos colegas que vão assumir os departamentos, as coordenações dos cursos, as coordenações dos programas, tanto na sede, em Santa Cruz, quanto nos campi, em Sobradinho, Venâncio, Montenegro e Capão da Canoa, é a celebração de um modelo de gestão que coloca a Unisca em uma posição de destaque no cenário nacional. Os mesmos devem tomar posse a partir de 2 de janeiro de 2012, sendo que o mandato tem duração de dois anos. No mesmo evento, a repórter Jonara Raminelli aproveitou a oportunidade e conversou com o reitor Vilmar Tomé, que fez um balanço do ano de 2011 e também sobre as perspectivas para 2012. O ano de 2011 foi um ano muito feliz para nós. Mais uma vez, nos últimos anos, a gente tem conseguido ótimos conceitos nas avaliações dos cursos, na avaliação da universidade, na avaliação dos programas de mestrado e doutorado, e em 2011, mais uma vez, alcançamos um conceito elevadíssimo no IGC. Somos a quinta universidade do país no sistema considerado privado, que tem as comunitárias, as confeccionais e as particulares. Para se ter uma ideia, são mais de mil instituições no segmento, e a Unisc conseguiu o quinto melhor conceito do Brasil. Fruto da titulação dos professores, das publicações, dos resultados dos exames no Enad, dos estudantes, das estruturas da universidade. Aumentamos também os programas de bolsas, os programas de financiamento. Hoje, a Unisc, entre todas do segmento, é a instituição que mais concede bolsas e financiamentos no Brasil. De cada 100 alunos da universidade, 33 têm algum tipo de bolsa, seja para a Uni integral, para a Uni 50%, ou outras bolsas, e outros 34% têm financiamentos. Então, é uma universidade que está conseguindo consolidar o seu projeto acadêmico de uma maneira muito qualificada, e está conseguindo incluir um número cada vez maior de estudantes por conta dos programas de bolsas e também de financiamentos. Outros destaques, o início do nosso oitavo mestrado, iniciamos o mestrado em administração, reconhecemos o curso de medicina, ainda no início do ano de 2011, e agora, no finalzinho, formamos a primeira turma, ampliamos os projetos de extensão comunitária, de ação comunitária, publicamos muitos livros, no âmbito da pesquisa e do ensino, mas com a grande novidade em 2011, que vários livros publicados têm como foco a extensão, o trabalho de ação comunitária. Então, é um dos grandes destaques do ano de 2011. Aprovamos o campus de Montenegro, realizamos o primeiro vestibular lá, as aulas vão começar em 27 de fevereiro, é uma alegria muito grande, depois de muitos anos, alcançamos o novo campus. Então, uma série de novidades e novidades qualificadas da nossa Unisc em 2011. E para 2012, alguma novidade? Para 2012, muitos projetos também, vou dizer assim, engatilhados ou prestes a iniciar. O Hospital Santa Cruz, em fase de transformação como hospital de ensino, passa a ser uma estrutura de ensino de direito, que de fato já é, já temos cerca de mil estudantes da universidade que circulam no hospital em todo semestre. A alta complexidade em cardiologia, é uma grande novidade na área da saúde, vai trazer um serviço de alta relevância para Santa Cruz. O início das aulas em Montenegro, eu já citei, vamos ter a construção de pelo menos três prédios no campus, obtidos com recursos externos. Um para os doutorados do direito e do desenvolvimento regional, recursos da FINEP, e dois prédios na área da pesquisa. Um para laboratórios, especialmente da química e da biologia, e um outro prédio do Parque Científico e Tecnológico, da incubadora tecnológica, que vai abrigar empresas e estruturas do Parque Científico e Tecnológico. Então, teremos ampliação física também, ampliação física também em Capão da Canoa. E novos cursos serão encaminhados ao Ministério da Educação durante o ano de 2012, para vigorarem a partir de 2013, tanto na sede quanto fora de sede. Então, a continuidade do projeto acadêmico, né, e a expectativa de expansão da universidade, não só no número de alunos, mas também na estrutura. O Unisc Notícias de hoje fica por aqui. As próximas quatro edições serão jornais de reprise. Boas festas! Até a próxima edição.